A gente está chegando na reta final do curso, né, da disciplina, e é uma disciplina que demanda muita leitura, né, muito conhecimento, muita interação. Eu pretendi, com a disciplina, que a gente pudesse estar em contato com uma diversidade de literatura, então, assim, me preocupa a avaliação, mas ela não é a fonte principal, né, da minha intenção, minha intencionalidade pedagógica em relação a essa disciplina. Por isso que eu coloquei alguns fóruns de discussão, de debate, de interação, e o trabalho final mesmo é esse trabalho de pensar como a disciplina, a diversidade e a inclusão pode colaborar com vocês no planejamento, na elaboração do produto educacional de vocês. Então, minha ideia, pessoal, é o seguinte, a gente, ao longo da disciplina, a gente passou, né, pelo tema das questões éticas e raciais, das questões de gênero, sexualidade, passamos também sobre questões que envolvem a inclusão escolar da pessoa com deficiência, né, falamos do público ao da educação especial, das adequações curriculares, né, quem teve oportunidade de ouvir alguns dos convidados, né, deve ter percebido que isso ajudou a enriquecer um pouco a leitura que a gente trouxe, a disciplina, e eu sei que muitas vezes no mestrado, a gente não faz mestrado só fazendo mestrado, né, a gente trabalha também, foi o que aconteceu comigo, e então, assim, a gente lê aquilo que é possível, né, minha sugestão é que aquilo que não for possível fazer leitura, que vocês basquem, guardem, criem uma pastinha lá, porque em determinado momento da vida de vocês, seja durante a escrita, a dissertação, ou seja em outro momento, né, como por exemplo, numa formação, ou num trabalho, num projeto que vocês vão desenvolver, aquele material ali pode ser útil, né, mas a ideia do trabalho final dentro da disciplina, o que é, né, é a gente pensar realmente, refletir de que forma a disciplina contribui para o meu trabalho final. Embora, às vezes, o nosso trabalho final, ele não esteja diretamente envolvido, ou se refira diretamente à questão da diversidade e da inclusão, né, mas em qualquer tema que a gente aborde hoje, a gente tem que pensar que todos têm que ter acesso, nós estamos falando de inclusão, então todos têm que ter acesso ao material que a gente produz, às ideias que a gente produziu ao longo de um tempo, seja um livro, seja um guia, seja um curso, a gente tem que pensar o acesso de todos nesse produto, nesse produto educacional. Então, a ideia é, em que momento da elaboração, do planejamento de vocês em relação ao produto educacional, em que momento vocês podem ampliar as possibilidades de inclusão de outras pessoas, ou seja, em que momento do produto educacional, do planejamento, vocês estão pensando em todos, né, e aí assim, pensando em todos, abordando temas, por exemplo, como as questões éticas e raciais, porque são temas necessários para o meu trabalho de dissertação, para o guia que eu estou construindo, para a formação de professores, da educação básica, ou envolvendo as questões de gênero, de sexualidade, porque eu estou falando de educação emancipadora na escola, então eu preciso trazer essa temática, ou eu estou trabalhando com formação de professores, né, uma perspectiva inclusiva, então em que momento a disciplina pode contribuir para que eu consiga expandir um pouco, né, o universo de conhecimento desses professores, e às vezes não é nem só pensando, é trazer a temática para o produto educacional, né, na verdade pode ser pensando no seu produto educacional já idealizado, já pensado, discutido com o seu orientador, mas pensando ele de modo acessível. Por exemplo, eu participei de uma bota recentemente do nosso programa aqui do IFE, de Humanidade, e a Luna, o produto educacional dela era um guia, né, para se trabalhar as questões de atividade na escola, né, a partir da literatura, e ela usa o pequeno print como um livro, né, que daria para fazer esse trabalho com adolescentes, no ensino médio, e ela constrói um trabalho belíssimo, né, ela faz uma relação muito bonita entre a psicanálise, a literatura, e como isso pode ser abordado na escola, com adolescentes, porque é um período de transformação, né, da adolescência, a questão da, da, dos grupos, né, do amadurecimento, e até mesmo a questão do, do crescer, de se pensar já numa profissão. E aí, o trabalho dela, o produto educacional dela foi muito bem descrito, mas eu senti falta, como professora da área, né, de pensar que todos, todos, será que todos teriam acesso ao trabalho que ela desenvolveu? Se é, por exemplo, uma cartilha que se distribui para trabalhar, professores com deficiência, por exemplo, professor estudo, como é que a gente faria o uso daquela cartilha? Um professor cego, como é que a gente faria o uso daquele material? Porque o material estava sem audiodescrição, não tinha, né, um material que não tinha ainda, eu levei para a banca, mas não tinha sido pensado com tradução em libras, o que enriqueceria muito mais o trabalho dela, porque hoje, nas escolas, né, a gente tem cada vez mais alunos com deficiência, é, é, indo, né, para, para outros níveis de ensino, ou seja, ele sai da educação infantil, vai para a educação básica, vai para o ensino médio, a graduação, ele tem que ser pensado também, ele tem que estar dentro do projeto, é, de, é, dentro de um projeto de criação, de criação do, desse trabalho, né, então isso é muito importante. Um minuto, pessoal, estou mandando uma mensagem aqui para a minha filha. Então, é, quando eu fiz essas sugestões, né, a gente discutiu isso na banca, com o grupo, com os membros que comprou a banca, e assim, realmente as pessoas foram percebendo que engrandeceria muito mais o trabalho, o alcance dele seria muito maior, é, se já, se já, se a gente já pensa nesse produto, né, com esse olhar, do que, é, se a gente ainda tem que esperar, se vai ter o aluno, e assim, por diante. É, então, a ideia do trabalho é que a gente pense as possibilidades, né, de como, de como desenvolver esse, esse projeto. É, como o projeto educacional de vocês podem trazer essa questão da diversidade. Então, o que que seria a ideia desse trabalho final hoje, né? É um relatório do processo de elaboração do produto educacional acessível. Como seria isso, né? Pensando em tudo que a gente vivenciou na disciplina, todo o material disponibilizado, as videoaulas, os textos, as palestras que foram discutidas, apresentadas e tudo mais, é, como isso pode contribuir? Então, aí eu vou fazer um, a ideia é fazer um relatório, é, trazendo coisas que me chamaram a atenção, coisas que eu acredito que são muito pertinentes, que vai enriquecer o meu trabalho, para dentro, né, do planejamento do produto educacional. Então, o que que é, o que fazer? Qual que é a ideia, né? É utilizar os conhecimentos adquiridos nessa disciplina, para compor e complementar o processo de desenvolvimento, o que será seu futuro produto educacional? Aí, mas alguns de vocês podem dizer assim, ah, Larissa, mas eu já pensei no meu produto educacional. Ótimo! Olha para o seu produto educacional, leia e pense. Eu posso, ele pode alcançar mais pessoas? Ele pode ter mais informações? Que hoje, agora, depois da leitura que eu faço da disciplina, que vai ampliar o repertório de conhecimento das pessoas para quem ele foi elaborado? Então, é um pouco disso, né? De que forma esse produto, que já está pensado e até planejado, pode ser enriquecido? E aquele que ainda não foi pensado e não planejado, eu já posso pensar incluindo essas questões, né, que a gente levanta aqui. Então, assim, a ideia é usar esses conhecimentos adquiridos para compor ou complementar o processo de desenvolvimento do que será seu futuro produto educacional, seja acerca das temáticas debatidas em nossos encontros ou nas formas de apresentar o conteúdo, a acessibilidade do produto educacional. Isso que eu acabei de falar, né? Não, a Larissa, eu gostei muito dos temas, foram muito discutidos, mas eu não acho que caiba, né, no meu produto educacional. É, tudo bem, sem problema nenhum. Mas o que você pensou, ele está acessível? Ah, eu preciso rever, Larissa. Então, vamos rever. Como é que você pode rever? Ah, eu preciso pensar que todo material que eu vou trabalhar, por exemplo, no curso, ou todo o... A produção do meu material tem imagens, que eu vou trabalhar com muitas imagens, tudo mais, ela precisa de áudio e descrição. Então, é isso que a gente está pensando, de que forma isso vai ser ampliado, né? No próprio... Na própria sala, né? A gente tem algumas propostas de produtos educacionais que já surgiram até agora, né? Então, tem lá algumas ideias, mas vocês também podem procurar mais, guias, informação continuada, canal no YouTube, catálogo, jogo de memória, tutoriais, vídeos, planos de adaptação curricular, observatório de permanência dos estudantes, enfim, nesse produto como algo que pode ser trabalhado dentro dessa perspectiva da diversidade e inclusão. Eu lembro que eu comentei com vocês, por exemplo, uma coisa que eu acho que é bem pertinente, às vezes, e a gente faz com muita frequência em produtos educacionais, a criação, a elaboração, o desenvolvimento de um curso, seja um curso fixo, poucas horas, seja de oficinas, agora no nosso caso, quase todas, né? De forma virtual, seja num curso MUCA, aquele curso fechadinho, né? Que tem mediação pedagógica, se eu vou pensar isso como produto educacional, show! Eu posso pensar ele de forma acessível. Ah, se o produto educacional envolve a temática da diversidade e inclusão, o que aqui da disciplina eu posso trazer para esse curso? Ah, eu quero falar um pouquinho de adequações curriculares, porque foi interessante, né? Vai complementar aquilo que eu pretendo trabalhar na minha dissertação e no produto educacional. Então, acho que é importante a gente pensar um pouco nisso. Para fazer isso, né? Para ter esse repertório de coisas para pensar a contribuição da disciplina, vocês devem visitar todos os materiais que foram disponibilizados, sejam os obrigatórios, sejam os só complementares mesmo, né? Seja na forma de conteúdo, até na própria apresentação do conteúdo na sala, em relação à acessibilidade mesmo. Ah, eu observei os vídeos, eu achei muito interessante, porque eu estou pensando em fazer um vídeo, produzir um pequeno vídeo, um pequeno documentário. meu produto educacional é um documentário. Mas agora eu sei que eu tenho que ter, levar essa pegada da inclusão, da acessibilidade para esse material. Então, faz essa goleidura, encontre algo na sala, ou mais de alguma coisa, né? Que te inspire a pensar o seu trabalho, nessa perspectiva. E também pensem, né? Como o produto de vocês, como o seu produto está em fase de elaboração, a proposta é mostrar um processo de desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento, no nosso caso aqui da disciplina, do trabalho final, é você trazer as suas ideias. Não fiquem com medo, ah, relatório, científico, isso, vai, isso, que... Não, eu quero que você produza um texto, um mapa mental, o que você achar que, nesse momento, é importante para você, dizendo do processo do desenvolvimento. E conte o que você está implementando, onde a disciplina entra, qual contribuição ela vai dar. Uma coisa que eu acho que é muito importante, já deixar de claro, de primeira, é que eu não estou preocupada com o número de páginas, vamos supor alguém, vamos pensar o André, de repente o André resolve criar uma narrativa, e postar essa narrativa. É a narrativa do André que eu vou avaliar. A narrativa dele é, sei lá, quatro minutos, mas o André consegue me contar qual que é o produto dele, e qual que é a contribuição que a disciplina deu. A Kate resolve fazer um mapa conceitual, e aí, nesse mapa conceitual, você traz essa ideia, do que é o produto educacional, como é que ele traz essa questão da diversidade e da inclusão, e assim por diante. Então, quais são os itens que a gente precisa contemplar nesse relatório, seja um relatório escrito pequeno, ou seja em um outro formato de apresentação, você precisa relatar o que será o produto educacional, mesmo que ainda seja uma proposta, mesmo que você e seu orientador lá na frente digam, poxa, não, não vai dar tempo, não vai dar prazo, porque a gente trabalha muito com isso, né? Eu estou com duas orientadas administradas que estão assim, não vai dar tempo, não vai dar prazo. Mas, assim, o que é que hoje você tem intenção de fazer, o que hoje vai te satisfazer enquanto pesquisador, né? Depois a gente adequa a tempo, a diferentes fatores, mas o que o olho pra você na sua dissertação te inspira, te motiva? O que farão para que o material contemple a diversidade? Então, se é um curso, se é um guia, se é um livro, como é que vocês vão fazer pra que esse material proposto contemple a diversidade? Lembrando, né? Pode ser em relação ao conteúdo ou pode ser só em relação à acessibilidade. e quais os públicos que vocês poderão pensar? Vou dar um exemplo. A Larissa, eu queria que fosse a todos os públicos. Então, vou pensar um material que tenha janela em libras, que tenha a obra de descrição, que tenha narração. Não, eu vou pensar só para um aluno cego, né? Eu vou atingir o meu público que eu quero atingir a só aluno cego. Então, tá. Eu vou ter narração, vou ter descrição de imagem, a obra de descrição, e assim por diante. Então, faça essa definição. Com a definição de qual que é o público, para quem vocês pensaram o produto, para a gente, para mim, na leitura, nos comentários, fica mais fácil. E o que vocês pensaram em termos de acessibilidade? É porque, às vezes, pode ser que o Thiago deseje trabalhar um dos temas da disciplina e também tornar o produto educacional dele acessível. Então, o que ele vai trazer? Além da temática que ele resolveu incluir do produto educacional, mas em termos de acessibilidade, que o produto vai ser pensado, vai passar por uma audiodescrição, vai passar por uma validação dessa audiodescrição. Então, vai ter todo um avaliador dessa audiodescrição, assim como a questão de livros, a questão das imagens, do formato, da lei, e assim por diante, tá? Como eu já dei spoiler, o trabalho final, ele não precisa ser um texto escrito, a Albertina, que é a gestante, provavelmente, a qualquer momento vai dar à luz, ela já mandou o trabalho dela, então ela fez um formato, não tem que ser um único formato, então vamos supor que aí eu resolvo apresentar em forma de slide a minha proposta de produto educacional, que está com o exemplo, trago imagem, coloco algumas palavras que são importantes para apresentar o que eu estou pensando, ou em forma de relatoral, a gente vai ser um relatório mais simples, eu consigo descrever melhor, tranquilo, ou uma própria narrativa mesmo, não precisa ser um relatório, tudo, não todo, mas dentro de algumas formas, mas uma narrativa mais descritiva, ou um texto, ou um mapa conceitual, eu acho que o produto educacional, ele dá o tom da forma como a gente quer apresentar para alguém, eu vou dizer por mim, quando eu comecei a orientar no mestrado, as meninas vieram falar para mim, eu queria fazer um curso, para a partir do curso, elaborar um roteiro, uma proposta de curso para trabalhar com a temática, eu falei, e elas foram falando, tá, tudo bem, mas para mim as coisas não ficavam muito claras ainda, assim, gente, vamos colocar nisso um outro formato para ficar melhor, para ficar mais claro, eu sou muito visual, e aí eu sentei com elas, peguei um papel a três, e fui fazendo, não sabendo, mas caixas, desenhando caixas, dizendo, aí você vai ser a primeira, igual vocês têm, que vai ser a primeira semana do curso, então coloca aí para mim, o que vai ter dentro do curso? Nós fizemos um desenho mesmo, no caso do dia eu fiz, no papel, mas pode ser no computador, e aí a gente foi desenhando, usando várias cores para desenhar, para abordar isso na primeira semana, para abordar aquilo ou outra, atividade vai ser assim, então para mim ficou claro o que era o produto educacional delas, a partir do momento que a gente desenhou, literalmente, o que era a proposta, e para elas também, foram se orientando, e foram ali, depois marcando. então é uma ideia que possa ser pensada, então não se preocupem com isso, preocupem em dizer aquilo que vocês acham que a disciplina traz para ampliar o repertório de conhecimento do trabalho de vocês, ou para dar acesso a toda aquela produção que vocês estão desenvolvendo, então como eu já coloquei, o trabalho não é extenso, basta que você visite os materiais disponibilizados nos tópicos da disciplina para dar consistência às argumentações, então, ah, eu vou usar tal coisa, por que você vai usar? ah, eu vou trabalhar com adolescente, eu vou trabalhar com a matemática, e isso para o adolescente, eu queria que fosse acessível, se tivesse também formato em Libras, porque, é onde eu estou pensando em desenvolver o trabalho, né, a região que eu moro ali, tem muito adolescente de estudo, que está na escola agora, né, e muitas vezes eu ouço dizer que em determinadas situações, ou projetos, eles ficam de fora, porque não tem um material traduzido, né, demora-se a fazer a tradução, então, justifique isso, né, por que é importante ter esse material traduzido, né, vá na própria sala, encontre essa, essa peculiaridade em relação à questão da Libras, a acessibilidade e assim por diante, né, o prazo de entrega do nosso trabalho é 23, tá, eu pedi esse prazo, pessoal, para dar tempo das correções, né, eu gosto de fazer comentários, devolver a vocês, e aí, né, em relação à disciplina, está sendo avaliado, mas até em relação à própria produção do, do, é, produto educacional, vocês podem discutir com o orientador de vocês, e eu verificar a pertinência, né, dessa abordagem, dentro do trabalho de vocês, então, eu tenho todo esse cuidado de leitura, de comentário, depois mandar para todo mundo, para cada um de vocês, todos os trabalhos que ali foram, é, é, para vir. Quais foram, quais são os critérios de correção que eu vou avaliar, né, lembrando que, a, a, em relação à nota da disciplina, a parte principal da disciplina, é o trabalho final, né, então, eu estou calculando 70 pontos para a atividade final, e 30 pontos de participação. Nossa, Larissa, mas é muito, são muitos pontos, né, não tenho receio, gente, eu não sou aquela pessoa que vai ser carrasca, eu quero, eu quero sentir vocês, nesse relatório, eu quero sentir vocês, na produção que vocês vão fazer, tá, ou sejam criativos, né, pense na coerência do trabalho que vocês estão desenvolvendo, com os recursos de acessibilidade, que podem ser disponibilizados, para que vocês tenham, é, conserto com aquele material, detalhem a proposta, é, é como se você estivesse sentando com alguém, um colega seu, que estivesse, é, curioso para saber do seu trabalho, e aí, quando você senta com ele, né, seja na cantina da escola, para contar o seu projeto, a gente detalha tanta coisa, a gente traz tanta miudeza, traga também no relatório essas miudezas, né, ah, mas eu não vou fazer no relatório, eu vou fazer um desenho, eu vou fazer uma imagem, então traga, setinhas explicando essas miudezas, porque é esse detalhamento que eu posso ajudá-los a trazer mais, é, trazer mais comentários, sugestões do trabalho de vocês. E também a critério de avaliação é uma escrita coerente e organizada, né, até porque a gente está no mestrado, e, é, acho que é, é o momento de exercitar para que, quando a gente vai para uma banca de qualificação, até mesmo a banca final, a gente, é, já tem uma, uma escrita mais articulada, coerente, inorganizada, sem, sem tantas fragmentações, e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, esse é o projeto, esse é a proposta desse projeto, é, não sei vocês, mas, assim, eu não acho que seja nada, assim, tão complicado, tão confuso, é, normalmente, os professores, nas disciplinas, se pede, ah, é, um artigo científico, então, eu acho que vocês já devem ter lido demais, e até explico algumas coisas, né, não é essa a minha intenção, a intenção é que vocês façam uso do material, da disciplina, para colaborar com o trabalho que vocês estão desenvolvendo, então, é, não quero que seja, a disciplina esteja estanque ao trabalho de mestrado de vocês, eu quero que ela, que ela possa contribuir, que ela possa ser, é, algo a mais, um, um, um conhecimento a mais, ou, ou uma experiência a mais, para trazer, não só para vocês que tragam, não só para vocês, essa contribuição, mas para aqueles que vão fazer o uso, que vão ser beneficiados do, do produto educacional de vocês, ok? Bom, agora eu vou abrir para as perguntas, fiquem à vontade, seja pelo, pelo bate-papo, seja abrindo o microfone, para vocês, né, perguntarem, tirarem as dúvidas. Vamos lá? Professora, primeiramente, gostaria de agradecer, é, sua fala foi muito esclarecedora, é, a gente fica, você está falando um pouco mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar, está muito baixo? Só para você, porque no outro microfone, eu não consigo consigo. Está ótimo, está me ouvindo bem agora? Perfeito. Ai, que bom. É, como eu estava dizendo, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, é, sua fala foi muito esclarecedora, eu imaginava que o produto fosse um bicho de sete cabeças, e pelo que você passou para a gente, é, 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 muito, pelo contrário, é, a minha proposta já, a minha proposta de pesquisa, né, ela já caminha muito ao encontro da, da inclusão, né, eu vou, né, estou trabalhando aí com, currículo flexibilizado para alunos com deficiência na, na educação profissional e tecnológica, mas eu confesso que eu não tinha pensado, em como esse produto, é, poderia ser acessível, né, o meu produto é direcionado à docência, é uma formação continuada, né, a princípio, é, a proposta é essa, mas eu não tinha pensado, né, a gente acaba não se apegando a esses detalhes, né, em compreender que tem professores que exigem, né, tem essa, precisam dessa adaptação, então, a disciplina está, está sendo muito importante nesse, nesse sentido, então, com certeza, isso vai, vai mudar muito a execução do meu produto. Eu desliguei o outro microfone, eu estou fazendo um malabarismo aqui, para vocês me ouvirem melhor. Bom, você está com o fato o queijo na mão, em relação à disciplina, porque ela contribui para você de duas formas, né, se você está trabalhando essas questões, as adequações, a flexibilização, né, curricular para alunos com deficiência, eu acho que a gente tem temas e material dentro da disciplina que pode te ajudar bastante. E, além disso, se você está pretendendo uma formação, lembre-se que, você pode, nessa formação, encontrar pessoas, professores, que têm alguma deficiência, né, seja uma pessoa com baixa visão, seja uma pessoa com, uma pessoa cega, seja uma pessoa com, é, surda, até uma pessoa com dificuldades, né, algumas dificuldades cognitivas, e assim por diante. Eu fico pensando que, quando você for relatar, o que é o seu projeto, o que você vai trabalhar, quem é o seu público, perdão, o que você pretende, você pode estar colocando isso, desde o conteúdo que você traz, né, que é, foi, é, você, que você, é, explorou também a partir da disciplina, como os recursos de acessibilidade que você deseja oferecer na sua formação, para que professores com algum tipo de deficiência, com alguma deficiência, possam fazer o curso também, participar da formação, entendeu? se não, a gente corre o risco, muito preocupado, da gente não, não fazer isso, e, quando acontece, eu chegar para, para aportar essa formação, algumas pessoas ficam de fora, ou elas, elas, elas nem se aproximam, porque elas já observam que não tem, nenhuma acessibilidade, ou elas desistem, porque essa acessibilidade, ela é, ela é um pouco restrita, a gente acaba pecando, eu, sendo o mais franca possível, apesar de estar mergulhada nessa, nessa temática, né, com a minha proposta de projeto, eu não tinha pensado, sendo mais franca possível, eu não tinha pensado no meu produto, de que forma que eu poderia deixar o meu produto mais acessível, e isso foi crucial, a disciplina foi, foi crucial, para, para me atentar a esse fato, então, é, e o, o, o material riquíssimo, com certeza, está agregando demais, mas esse, o start foi, foi importantíssimo, a gente, às vezes, peca na, na, na questão mais importante, né, que é a nossa proposta de tentar agregar, agregar, né, tentar levar informação, esse corpo docente, que está sedento, né, por ela, em relação a, a, a questões, né, principalmente a adaptação curricular, que eu tenho percebido, muitos podem ficar de fora, por essa não acessibilidade, muito bacana, eu agradeço muito. Eu tenho uma dúvida, que não é em relação ao trabalho, não, é, que, mas está direcionado, às web conferências, é, tem, eu não consegui, é, assistir, a algumas, mas eu, eu tenho vontade de, se possível, né, não sei se, se vai, está disponível, para a gente assistir posteriormente, eu gostaria muito de assistir, mesmo que eu não, não tenha feito, de forma síncrona. Eu estou falando aqui, com o microfone desligado, gente, as web conferências, a única que eu, as duas que eu não consegui ainda, não baixaram, a web conferência do professor Aldeia, eu consegui baixar, só que, como o vídeo ficou longo, a minha equipe, aqui no C4, está tentando trabalhar nele, para a gente colocar no YouTube, da professora, a Daniela foi rápido, porque, foi um vídeo, apesar dela ter falado muito, foi algo mais condensado. Então, a gente está terminando as Aldeias, e eu estou baixando agora, da professora Sinei, elas vão estar disponíveis, pessoal, e eu também, não vou tirar, não vou fechar a sala rapidamente, então, vocês podem ter acesso a sua sala, tá bom? Fiquem tranquilas, elas vão estar lá, vale a pena, para você, que trabalha com aluno com deficiência, com essas adequações e flexibilizações, ouvir um pouco da experiência da professora Sinei, que trabalha aqui no IFE de Vitória, e é o coordenador do NAP, ela traz um relato muito interessante, o que que eles fazem, e ali eu posso te dizer, sim, porque eu acompanho de perto, que há um trabalho de formação, de orientação, de adequações curriculares para os alunos, porque ali existe um número grande, mas expressivo mesmo, de alunos com deficiência. A nossa última contagem, foram 86 alunos com deficiência no escritório, entre ensino médio, integrado, técnico integrado ao médio, até a pós-graduação, tá? Então, acho que vale a pena a gente, vocês dão uma olhadinha nessa palestra da Sinei, que já vai estar disponível, espero que até no final de semana. Já baixei ela para o pessoal do Cefor, para ver para a minha, colocar no YouTube, porque eu não consigo colocar na minha página, tem que ir para a página do Instituto. Ah, bacana, professora, vou assistir sim. Mais alguém? Eu já estou lembrando, assim, o Rúdi que chegou agora, fique tranquila em relação ao trabalho, eu quero ler o trabalho de vocês, mas eu quero meio que estabelecer um diálogo, porque é isso que eu vou fazer na correção, então, assim, eu não vou tirar ponto desnecessariamente, mas, assim, eu quero conversar, vamos supor que a Marli propõe algo lá, e eu falo, nossa, que legal, Marli, pensa também nisso, você pode trabalhar aqui o outro, aquilo, ah, não se esqueça de que se você usar a imagem para ilustrar tal coisa, você passa a descrição da imagem, entendeu? Eu quero estabelecer um diálogo com vocês nesse relatório, nesse trabalho final, qual que é a minha contribuição mais direta para o mestrado de vocês, né, para o produto educacional que acaba sendo o produto desse mestrado. André, alguma dúvida? A gente que tem se falado, né, André? André, Eu vou aguardar o Thiago de onde está ali. Desculpa, pessoal, estou tossindo aqui, é porque eu falo demais, esqueço de beber água. Ah, que bom, eu espero, eu acho que a intenção é que a gente possa dialogar, às vezes a gente encontra esse diálogo, não sei vocês, mas a gente encontra esse diálogo, sabe quando? Lá na banca de qualificação, mas a gente já queria tanto ter esse diálogo, né, a gente tem com o nosso orientador, mas a gente não vai além, eu não sei, né, porque às vezes o orientador, ele está tão junto com a gente, né, comprou a ideia que a gente não vai além. É quando a gente conversa com outra pessoa que tem outras experiências, às vezes até que não trabalha especificamente aquele assunto que você trabalha, mas tem um olhar, né, que pode agregar, eu acho que dá uma, enriquecida, né, aquela situação de que, ah, eu estou de, o outro está de fora, ele olha com outros olhos, então é algo que eu, eu que estou de dentro, não estou conseguindo enxergar, né, eu penso muito nesse sentido. Ai, que bom, gente. Na verdade, né, a gente acaba gostando essa palavra, trabalho final, mas a ideia é assim, né, qual que é a contribuição da disciplina, o que que a gente pode trazer da disciplina para o trabalho de vocês. Eu tenho, né, por prática, não só por formação, mas por prática, tentar encontrar meios de costurar as coisas, né, de fazer as coisas conversarem, então, lembra que eu até comentei, ah, eu sou psicólogo, mas trabalhando sempre na área da educação, eu fui tentando dialogar e estabelecer esse diálogo. Eu acho que é um pouco isso, como essa disciplina, assim como as outras, né, às vezes algumas se aproximam mais do trabalho de vocês, ah, eu entro no mestrado com o projeto X, mas as outras disciplinas, de alguma forma, elas têm que conversar, porque senão a gente fica tendo caixinhas dentro da nossa formação que não nos ajudam a fazer links, né, e são, na verdade, esses links que eles produzem, né, que fazem com que a gente produza os insights, e aí a gente vai fugindo um pouco, né, do que está posto, dos formatos que já existem, e contemplando, a partir de outros formatos, outros sujeitos, né. E, Kate, só para te deixar com água na boca, eu, o ano passado, o segundo semestre do ano passado, eu ofereci um curso, o FIC, aqui no IFES, sobre adequações curriculares para a educação especial, é um curso que eu estou tentando transformar em MUF, mas só ficou no dia, só tem 24 horas, eu ainda não tive condições de fazer isso, mas se você me mandar um e-mail, eu posso te mandar algumas coisas que eu já tenho desse curso, né, como é que foi o formato do curso, eu posso te contar um pouquinho como é que foi o formato desse curso, é um curso que aconteceu, se eu não me engano, em quatro semanas, eu tive uma procura muito grande, a intenção inicial do curso era atender uma demanda interna, né, por quê? porque a gente estava recebendo muito alunos, principalmente alunos com diagnóstico de deficiência intelectual, transformando global o desenvolvimento, daí os professores estavam muito, professores, os membros dos NAPS, né, os profissionais, estavam muito ansiosos e desconfortáveis em relação a como trabalhar, como fazer as adequações, né, principalmente também o professor da sala de aula, o professor da disciplina, e aí eu e a professora Cirlei, né, como a gente já estava fazendo algumas formações em contexto mesmo, nos campos, a gente tentou e montou esse curso. Então, a procura foi enorme, é preciso ver como que o curso foi procurado, né, a gente teve que fazer uma seleção, tivemos que realmente reduzir, porque eram só duas professoras, então a gente conseguia no máximo 40 por turma, né, e com toda a nossa mediação, então não era um curso que só, né, então tinha atividade, a gente corrigia e tudo mais, mas foi bem interessante, tem alguns materiais que eu acho que você pode se interessar. Então só me manda um e-mail, eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal, me manda um e-mail que aí eu faço uma seleção e mando para você, de repente, se alguns desses materiais te interessam, tá bom? Sim. Bom, pessoal, é isso, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, ou outra coisa, eu abri na sala o fórum de discussão, para vocês discutirem, né, o trabalho final, se vocês quiserem no fórum de discussão, pedir alguma orientação minha ali, em relação ao trabalho, professora, por aí, ah, pensei nesse formato, o que você acha, podem colocar lá, tá? Eu respondo a vocês, vou acompanhar de perto o fórum, para responder vocês em relação a, essas dúvidas que vão surgindo até a entrega do trabalho final. Ok? Bom, é isso, eu, como eu disse, vou, vou deixar esse material, vou baixar essa apresentação que eu vou deixar lá para vocês, que eu sou possível colocar lá para vocês, aí, que é 24 horas, que é bastante, e tudo começa a ser pequenininho, eu acho que é um problema, o mesmo colocar. E aí, se não vocês podem acessar, se vocês puderem me enxergar, vou deixar uma mensagem lá, e qualquer coisa, podem mandar mensagem nesse fórum, lá no item do trabalho. Você já está falando, peraí, André, eu preciso te ouvir, mas eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir, André, estava falando? Ixi, André saiu. Eu acho que ele ligou muito mais. Agradeço muito vocês pela participação, pela disponibilidade, eu sei que vocês estão cansados, a gente já começou a semana bem cansado, eu vou abrir imagem para vocês verem como é que eu estou acabada, mas estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Então, Boa noite, eu que agradeço, e qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. E não, 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 entenda o trabalho final como algo penoso, na verdade, tem que ser algo prazeroso, é como vocês contassem para o professor, eu quero fazer um projeto, assim, assim, assado e tal, vou colocar isso, vou pensando nisso, aí a professora que é uma viajadora na maionese, adora essas coisas, vai falar assim, nossa, então, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, pensa nisso, pensa naquilo outro, e aí a gente vai estabelecer um diálogo, é claro que a gente vai arrumar alguém que vai cortar, que é o orientador, normalmente o orientador faz isso, mas até lá a gente continua motivado a pensar em várias possibilidades para o trabalho final, tá? Então é isso, pessoal, boa noite, tenham um bom final de semana, aproveitem para descansar, colocar leitura em dia, tá? e aí, vamos lá, Obrigado.